Fala aí comparsas, tudo bom? Um vídeo rapidinho pra vocês Saiu mais uma colaboração minha aí Com a revista oficial do Xbox Você encontra ele nas livraías aí Aquele artigo do Witcher deu uma atrasada E eu tô na verdade com um artigo sobre a Primeira Guerra Mundial Mostrando, enfim, livros relacionados à Primeira Guerra Pegando o gancho aí do Battlefield 1, né? Que é o novo jogo de tiro aí, inventado na Primeira Guerra Enfim, eu falo um pouco dos livros influenciados E tanto quanto o conflito também influenciou a literatura E a arte em geral no século XX, né? Em particular, só pra dar um teaser aí pra vocês Teve o caso do Sir Arthur Conan Doyle O criador do Sherlock Holmes O caso dele, né? O Sherlock Holmes, obviamente, é aquele personagem que usa a razão A ciência pra resolver os casos e as coisas, né? Que era muito aquela ideia que se tinha no começo do século XX Pré-guerra, assim De que a ciência, assim, da Revolução Industrial Ia resolver muitos problemas que a gente tinha faz muito tempo Ia chegar uma era de ouro ali, né? Pra ciência e pra humanidade E é o que não aconteceu Porque aquela tecnologia da Revolução Industrial Foi usada com a mesma eficiência que montava carro na linha de montagem ali Foi usada pra matar a gente com aquela mesma eficiência, né? Então temos metralhadoras, aviões, bombas, gás, etc E isso tem um impacto muito grande no inconsciente ali Do zeitgeist do século XX e também na literatura O Sir Arthur Conan Doyle tinha esse personagem Ele perdeu tantos parentes na Primeira Guerra Que ele se desiludiu tanto com a ciência Ele começou a frequentar aquelas sessões ali, né? De falar com os mortos ali, de mexer o copo Essas coisas Teve um boom nessa época, né? E começou a escrever muito mais sobre outro personagem dele O Inspetor Challenger Que daí é uma espécie de um Sherlock Holmes Mais impulsivo, assim E em histórias sobrenaturais, assim Enfim, muito interessante como isso pegou no caso do Conan Doyle Enfim, eu dou sugestões aqui de uns livros Tanto HQs também, tanto ficção Quanto livros sobre a Primeira Guerra Sugestão de outros jogos também Como Coração Valentes aí da Ubisoft É isso, revista do Xbox Quem quiser dar uma conferida, tá lá Eu acho que tem uma versão digital também Eu vou colocar aqui embaixo na descrição do vídeo Então é isso aí, gente Quem quiser conferir É na revista aí do Xbox Com essa carinha legal do Gears of War 4 E teremos no próximo aí sim a do Witcher, né? Que eu tinha prometido pra vocês Da série de livros do Witcher E talvez teremos mais umas surpresinhas aí No front aí das coisas escritas em papel vivo, né? Então é isso Eu sou o Solari Vou ficando por aqui Aquele abração aí pra vocês E aí E aí E aí E aí E aí E aí